Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal Tô gritando aqui mano, já comecei gritando o vídeo A galera já abaixa o volume, dá aquele xizinho no vídeo e fala obrigado Que acho que nem escutar mais depois esse grito Se é cunha doença, vai se tratar, tá com problema Galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal Hoje pra vocês uma partida solo ranqueada Cheguei em Dilma 3, tenho que mostrar pra vocês como que é a partida de Dilma 3 É, Dilma 3 normalmente os caras caíram pontos de mestre Tão querendo chegar ali, já estão mais focados né Vou ter que jogar com mais cautela, os caras aqui já devem ser brabos na bala Vou cair aqui na minha boa e velha centrosa Cai no farol Já cheguei em 2014, tem um cara caindo ali Errei o capa Ó, tem outro cara caindo ali Hum, correndo aberto Um tiro, um tiro Amoco, olha a Amoco, olha a Amoco o que que ela faz Agora o que ela faz Caraca, meu parceiro Essa personagem é a melhor Consigo antecipar as jogadas do cara Ele nem deve entender nada Bora lá, já consegui fazer uma kill Tem outro cara ali, embaixo Já tô com arma de rush Só não tô bem de M14 Galera, tô clicando Será que a M14 continua automática depois da atualização? Porque a fama se nerfaram ela né Coletão 3 Ih, já posso rushar Galera, você tem duas opções, mano Normalmente Quando alguém cai junto assim Em mapa Prefere evitar trocar Opa, trocaram ele já Já marquei Cadê ele? Já achei Rajada Correu pelo menos Aqui Acho que ele tava tentando fazer o bugzinho Que ele esperou eu parar pra eu tentar virar É verdade Galera, e como eu tava falando Uma dica aí E uma ideia ao mesmo tempo que muita gente deve Deve presenciar né É o fato de cair num lugar com o mesmo cara É, tem dois estilos de jogo Tem aquele cara que gosta de cair Pegar uma arma e já ir pra cima do cara E eliminar pra poder lotear em paz E tem um cara que prefere lotear com cautela Correr atrás Esse outro cara no caso sou eu né Que eu gosto de limpar o lugar que eu tô loteando Pra poder lotear em paz O cara aqui é esperto Pegou uma negativa boa Tá atrás da cerca Se eu tivesse uma granada eu jogava ali Mas não tem Tô vendo Ah, o cara é inteligente mano O que é isso que ele tá fazendo Subiu, vou ir atrás Vou fazer a armadilha do guaxinim pra ele Vamos ver se vai cair Por essa você não esperava A estratégia do guaxinim Não vai correr agora não hein Vou ter que ficar aí mano Me rajou Galera, então Como eu tava falando Você tem duas opções Ou você cai em um lugar Uma cidade E lote em paz Matando os caras que estão com você Ou você pode lotear com cautela E sempre olhando pros lados Sem ter que Ruxar ninguém Eu acho a primeira opção melhor Porque Vai chegar uma hora que você vai ter que sair daquela cidade E se o cara for do tipo Que gosta de lotear e camperar Ele vai ficar te esperando Ele vai acabar Querendo te atirar Marcando você pra save Então Aí não é habilidade Lidar com a sorte Então Por isso que eu prefiro Sempre cair em um lugar E se tiver caído oito caras Eu prefiro pegar um colete Pegar uma arma boa de rush Mesmo que eu não tenha Nenhum item na arma Eu vou Vou ir atrás dele E aí eu vou loteando o que ele tem Em vez de lotear a cidade E depois Com o tempo Eu loteo a cidade Porque mano Na solo Você tem o primeiro gás inteiro Pra lotear Você não tem que ter pressa Então É muito melhor Você Gastar seu tempo Matando os caras Limpando a cidade Que você tá aí Depois de lotear Do que lotear Meio assim Meio meia boca E depois ainda ter que Trocar tiro com o cara Que as vezes tá melhor De loot que você Então fica aí a dica Se você cair em um lugar Tipo Centosa Algum lugar que você já Conhece bem Como é o mapa E caiu o cara com você Pega uma arma Pega um colete bom Que vai aguentar tiro E dá um jeito de matar o cara Cerca o cara Pra ele não ficar pegando loot Já vê onde que ele tá caindo Pega uma arma E já vai atrás Galera então Finalmente Terminei Centosa Saí bem de loot De Centosa Joguei minha boca 2 fora Sem querer Que loucura Saí com minhas duas armas roxas Tudo full Só falta o Stock 3 Mas tá ótimo Uma dica boa aí também Solo Sempre anda Se você achou o silenciador Sempre anda com a boca 2 E o silenciador Na mochila Um você tem que tá usando Outro você tem que tá guardado Na mochila Quando a safe tá fechando E você tá fora da safe Eu recomendo que você use o silenciador Que aí se você quiser rajar alguém Que você acha que tá Tá meio pior que você Você não vai marcar mapa Então fica Tranquilo pra você rajar E vamos supor que já tá dentro da safe E tem um gelo O cara me puxando aqui de carro Vai nem me ver Vou direto Opa deu Chamaram um loot Por ser decks aqui Trouxeram pra mim Valeu aí parceiro Tamo junto Eu sou ladrão rapaz Explodiram o carro Daquele cara lá Vou tentar papar o kill Correu Ô voltou Tomei um rajado Ih esse aí não entendeu nada Tava tomando tiro de um lado De repente papei o kill Como assim? Não entendi Tem um cara Vindo ali parece É de carro Caraca Agora só vivo Cagado Foi eliminado Será que foi Morreu pra dentro Que morreu Não morreu Foi agora Cara a safe Fechou ali pra baixo Já vou correr Não vou nem Trocar tiro Tem uma galera Morrendo eliminada Será que é o cara Que tava trocando Fora do gado Ou é que morreu pra dentro Não sei O cara parou no drop Ali no meio do aberto Pode pular sem drop Mano Você só não vai sair de cá Toma a capa Toma a rajada Ficou sem carro Peguei um cover bom Galera Tô no melhor lugar Da safe agora Todo mundo Que tá trocando Fora do gado Tá morto Não vou deixar Entrar na safe E os caras Vão querer trocar Lá entre si Ele tá achando Que eu vou deixar Ele dar a volta E vai morrer Ele não Valeu Aquele outro ali Tá achando Que eu vou deixar Ele chegar no gado Mas também não vou Ele tá dando volta demais Mano Olha o que que é Uma noção de jogo Olha a safe Como é que tá O cara tá tentando Atirar fora do gado Pra vir É isso que eu explico Galera Fica no meio da safe E usa sempre um carro Pra movimentar Não adianta tentar Sair correndo não É verdade Não vai entrar na safe E tchau tchau Ih Eliminado Deu nem tempo Sei que isso aí Acontece com muita gente Porque já aconteceu Demais comigo também Eu me atrasar Pra ir pra safe Encontrar outro cara Ter que trocar com ele Porque senão ele ia me matar Aí eu chegava Tava quase chegando na safe Tinha um cara bem na linha Esperando porque eu marquei mapa Então esse aí não dá né Não vou arriscar Vou pra safe de carro A partida tá chegando ao fim Já matei 7 Só não posso morrer agora Tem um cara aqui Vou fingir que vou atropelar Pra ele gastar o jouzinho dele Mas só quero ir pra safe Tem um cara ali já Peguei a negativa Foi Vou rir lá Aí ó No melhor lugar da safe Já tomei o espaço dele Tem uns cara ali embaixo Atirando Tem um ali também Vou matar esse aqui de baixo Cadê? Eita É Esse cara não vai deixar Eu matar ele ali não Então vou cuidar das costas E deixa eles aí Pra Pra esse cara da árvore aí Senão ele vai ficar mexendo Um saco rajando o colete Bora lá Olha lá Tá trocando Fora da safe Vou papar uns kills Papei um Dei capa no outro Safe tá fechando Ele não vai ter muito tempo Pra reagir Vai morrer em 3 2 Olha é 1 contra 2 E eu já sei Onde tá 1 Só falta o outro Tem que tá ali embaixo Já é suficiente Já achei 1 Tô num cover bom Tá correndo Ajei Colocou o gel Cadê? Achei o outro Achei os dois Tô no melhor posicionamento do jogo Vou incomodar os dois Pra fazer eles se matarem Pronto Matou Quem ganhou essa guerra aí Galera Já vai deixando aquele like Seu comentário Deixa o comentário Pra o próximo vídeo E é nóis Tchau Tchau